Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, arroba patríciaguedertcrochê. E eu vou fazer esse lindo puxa-saco peixe em crochê. Com esses pontos aqui, ó, o ponto crocodilo, esse ponto aqui lindo demais também, um ponto fantasia. E os saquinhos, ó, podem ser colocados por aqui, pela boquinha do peixe, né? Ó, aqui é pra pendurar, tá? Ó, fica lindo, né? E aqui, ó, a gente puxa os saquinhos, ó, os saquinhos que a gente acaba trazendo do supermercado, né? Daí, a gente reaproveita, tá? Ficou lindo, né? Vamos fazer? Esse puxa-saco, ele ficou com 29 cm de comprimento. Junto com esse cordão aqui, ele ficou com 48 cm no total, tá? De largura aqui no corpinho dele tem 15,5 cm. E aqui no rabo, 22 cm. E ficou com 208 gramas. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio barroco Maxcolor da Círculo, o 6, ele é 100% algodão, e a cor é 4456 laranja. Vou utilizar também o fio barroco Multicolor Premium da Círculo, ele é 100% algodão, e a cor é 9901. Mas você pode utilizar o barbante, tá? O 6. Aqui eu tenho dois botões que eu vou costurar como o olhinho do peixe, tá? Aqui meus botões são todos pretinhos, com um pezinho aqui pra mim costurar, tá? Mas você pode escolher o botão que quiser, tá? Ele tem um centímetro e meio de largura, mas você pode fazer com um botão maior, com um botão menor, pode ser também olhinho de amigurumi, tá? Aqui eu tenho agulha para crochê, 3,5, tá? Agulha de tapeçaria, essa agulha, ó, eu também vou costurar esse botão, tá? Ó, ela tem que passar aqui nesse buraquinho aqui, né? Aí, se for os furinhos aqui em cima, tem que passar também. Ou você vai costurar com uma agulha de costura e com a linha mais próxima desse fio aqui, tá? Ou do fio que você estiver fazendo, tá? Pra não ficar aparecendo assim a costura. Se ele fosse pretinho, o buraquinho fosse aqui em cima, eu poderia fazer pretinho também a linha, né? Que daí não ia ficar aparecendo. Aqui eu tenho tesoura, tá? Eu vou começar essa peça com fio liso e vou confeccionar ela de baixo pra cima, tá? Aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial. Aqui eu ajusto e agora eu vou fazer 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito aqui minhas 30 correntinhas. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nessa minha primeira correntinha, tá? Tem que tomar cuidado pra ela não ficar torcida, tá? Não podemos fechar ela torcida, senão depois os pontos ficam todos torcidos. Eu ensino uma técnica num vídeo bem curtinho no YouTube e no Instagram, tá? É um vídeo bem curtinho ensinando uma técnica pra que ela não fique torcida. No caso aqui, até uma correntinha é pequena, então não dá tanto problema, né? O pior é quando a correntinha é muito grande, daí a gente vai unir e depois vai ver que tá toda tortinha, tá? Então, eu vou aqui, ó, na primeira correntinha, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Ó, aqui, ó, ela tá toda certinha, tá? Aqui eu fecho um elo, né, de 30 correntinhas, tá? Vamos pra próxima. Agora, eu vou fazer três correntinhas pra subir. Uma, duas, três. Essas três primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou laçar o fio e na próxima correntinha, no meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui eu já tenho, ó, cinco pontos altos, contando com essas três primeiras correntinhas. Nessa primeira carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha, tá? E colocando a agulha no meio dessas duas alcinhas, tá? Então, laço o fio, ó, coloco aqui no meio dessas duas alcinhas e faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Já tenho 29 pontos altos, agora eu vou fazer 30 pontos altos pra fechar. No meio das duas alcinhas aqui, coloquei a minha agulha e fiz um ponto alto. Agora, ó, na terceira correntinha, ó, uma, duas, três, ó, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha que está na minha agulha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, pela parte de trás, ó, coloco a minha agulha. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Assim. Aqui eu fecho a minha primeira carreira e com um total de 30 pontos altos. Agora, eu vou pra segunda carreira. Nessas duas alcinhas aqui, ó, que eu puxei essa argolinha pra trás, vou colocar a minha agulha pela parte, ó, da frente e vou na segunda alcinha, tá? Coloco a minha agulha, laço o fio, puxo aqui pra cima, dou uma puxadinha pra ter um ponto baixo um pouquinho maior, laço o fio e faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha equivale a um ponto alto nesse meu trabalho, tá? Ó, eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto de base, tá? Eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás. Depois, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. E aqui no final, eu vou fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, o aumento só vai ter aqui no começo e aqui no final. E esse ponto aqui que eu fiz, ele vai ficar entre esses dois aumentos, tá? Então, laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, tá? Então, laço o fio, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, ó, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final, aonde eu vou fazer um aumento aqui, tá? Chegando aqui ao final, agora eu vou fazer um aumento, tá? Ó, fiz todos os pontos altos, um sobre cada ponto de base. E aqui no final, faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né? Pegando na alcinha de trás. Ó, agora, na primeira correntinha aqui, ó, eu fiz, no primeiro, meu primeiro ponto foi um ponto baixo e uma correntinha. Então, nessa correntinha, ó, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou puxar a minha argolinha que está na agulha, né? Essa argolinha. Vou no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha. Pego essa argolinha, coloco no gancho da minha agulha e puxo pra trás. Pera aí, deixa eu ver se ela pegou. Pronto. Aqui eu fecho a minha segunda carreira e com um total de 32 pontos altos, né? Então, a minha primeira carreira tinha 30. Como teve dois aumentos aqui, eu tô com 32 pontos altos, tá? Vou pra terceira carreira. Embaixo dessas duas alcinhas aqui, onde eu puxei essa argolinha pra trás, vou colocar a minha agulha aqui pela parte da frente e na segunda alcinha. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo maior. Laço o fio e passo por dentro das duas argolinhas e eu fiz aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Então, esse ponto baixo, essa minha correntinha, equivale a um ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio e no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, tá? Pegando na alcinha de trás, porque eu quero esse efeito aqui, tá? Então, aqui eu coloco a minha agulha, faço um ponto alto, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Nessa terceira carreira, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na segunda, tá? Então, eu faço aqui meu primeiro ponto, faço um aumento, depois eu faço um ponto alto sobre cada ponto de base, pegando na alcinha, ó, aqui de cima. Quando chegar no final, eu faço mais um aumento e fecho a carreira, tá? Então, vou laçar o fio no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando na alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando na alcinha de trás e faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final da terceira carreira, vou fazer o meu aumento. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Um e o dois aqui, né? Dois pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Então, nesse meu primeiro ponto, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, ó, vou colocar a minha agulha nessa correntinha. Vou laçar o fio, vou passar com essa laçadinha por dentro dessa argolinha, assim. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás. Coloco a minha agulha, laço essa argolinha com a minha agulha, ó, e puxo com o ganchinho pra trás, tá? Assim. Aqui eu fecho a minha terceira carreira e com um total de trinta e quatro pontos altos. Agora, eu vou pra quarta carreira. Nessas duas alcinhas de onde eu puxei essa argolinha pra trás, vou colocar a minha agulha aqui pela parte da frente, né, na segunda alcinha. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima, dando uma puxadinha pra fazer um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui equivale a um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um aumento, né? Essa carreira eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a terceira e a segunda, tá? É um aumento aqui, ó, eu faço o meu primeiro ponto, depois um aumento, depois um ponto alto sobre cada ponto de base, e no final eu faço mais um aumento, tá? Então, aqui, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha quarta carreira, vou fazer o meu aumento. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E vou fazer um ponto baixíssimo, né, nessa correntinha de início, né, que ficou em cima do ponto baixo. Então, laço o fio aqui, faço um ponto baixíssimo, puxo essa argolinha. E, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, do próximo ponto de base, coloco a minha agulha pela parte de trás. Coloco essa argolinha no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Aqui, eu fecho a minha quarta carreira. Eu fiquei com um total de 36 pontos altos nessa quarta carreira, tá? Aqui na primeira carreira, eu fiz 30 pontos altos e não teve aumento. Na segunda carreira, eu fiz dois aumentos e fiquei com um total de 32 pontos altos. Na terceira carreira, eu fiz mais dois aumentos e fiquei com 34 pontos altos. E na quarta carreira, eu fiz mais dois aumentos e fiquei com um total de 36 pontos altos. Agora, eu vou cortar o fio. Ó, esse pedacinho do fio, tá? Eu vou arrematar no final. Agora, eu vou trabalhar com a outra cor de fio, tá? Pra fazer o ponto escama ou o ponto crocodilo, tá? Vou laçar esse fio, vou passar por dentro dessa argolinha e vou ajeitar a minha mão da forma que eu faço o crochê. Primeiro, eu vou colocar o fio menor por cima do fio que vem do rolo e ajeito aqui a minha mão. Nessas duas alcinhas, ó, que eu puxei a argolinha pra trás, eu vou colocar a minha agulha, ó, agora por baixo dessas duas alcinhas. Nas carreiras anteriores, eu colocava a minha agulha nessa segunda alcinha, tá? Só que agora, eu vou colocar aqui por baixo, tá? Vou laçar o fio, vou trazer pra cima, vou dar uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. E faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui, eu tenho o equivalente a um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas. Coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, uma, duas. Pulo dois pontos de base, ó, um, dois. No terceiro, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas, uma, duas, laço o fio, pulo os dois pontos de base, né, ó, um, dois, vou no terceiro, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Aí, vai ficando esses Vzinhos aqui, tá? Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo os dois próximos pontos de base, então, um, dois, no terceiro, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço outro ponto alto. Opa! Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, né, um, dois, no terceiro, embaixo dessas duas alcinhas, faço um ponto alto, uma correntinha, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto, né? Então, vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Então, no próximo, dois pontos altos, pulo dois pontos de base e depois, no próximo, faço dois pontos altos, né, e uma correntinha entre eles, no mesmo ponto de base, tá? Chegando ao final, vou fazer mais dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né, e uma correntinha entre eles. Assim. Faço duas correntinhas, ó. Ó, pulei dois pontos de base agora, tá? Sempre tem que ficar certinho, dois pontos de base de espaço, tá? Aqui nessa carreira. Agora, eu vou aqui, ó, no meio desse V, ó, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Opa! Aqui eu fecho a quinta carreira. Agora, eu vou pra sexta carreira e vou completar o ponto crocodilo, tá? Aqui eu vou fazer cinco pontos altos, depois uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos, tá? Ó, eu vou colocar a minha agulha, ó, passando por trás do ponto alto, saindo aqui no meio desse Vzinho, tá? Que aqui, ó, é dois pontos altos e uma correntinha de espaço, que forma esse Vzinho aqui, né? Então, sempre, ó, pra fazer esses cinco pontos altos aqui, eu vou passar por trás desse ponto alto e vou sair aqui no meio desse Vzinho, tá? Quando for pra fazer o outro ladinho, ó, eu vou virar assim, também vou passar por trás desse ponto alto e vou sair aqui no meio desse Vzinho aqui, tá? Assim, ó. Tá? E vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima pra fazer o ponto alto. E aí, no próximo Vzinho, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou completar o ponto crocodilo, tá? Então, vou laçar o fio, ó. Vou passar por trás desse ponto alto e vou sair aqui no meio desse Vzinho. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, ó, passo aqui por trás desse ponto alto e saio aqui no meio desse Vzinho, né? Entre um ponto alto e outro. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó. Passo por trás desse ponto alto, saio aqui no meio desse Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, passo por trás desse ponto alto, saio aqui no meio desse Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, passo aqui por trás desse ponto alto, saio aqui no meio desse Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Aqui eu já fiz cinco pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou virar o meu trabalho pra ficar mais fácil pra fazer, tá? Agora, eu vou fazer mais cinco pontos altos nesse ponto alto aqui, tá? Colocando a minha agulha, ó, passando por baixo dele e saindo aqui no meio desse Vzinho aqui, tá? Ó. Esse Vzinho, ó, de um lado já tem cinco pontos altos. Então, laço o fio, ó. Passo por trás desse ponto alto, saio lá no meio desse Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, passo por baixo do ponto alto, saio lá no meio do Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, passo por trás desse ponto alto, saio lá no meio do Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, passo por trás desse ponto alto, ó, vou com a minha agulha lá no meio do Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, falta mais um. Laço o fio, vou no mesmo espaço, né, passando pelo ponto alto, saio lá no meio do Vzinho com a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Ó, aqui eu já completei o ponto, tá? Eu tenho cinco pontos altos de um lado, cinco pontos altos de outro e tenho uma correntinha entre eles, tá? Ficou assim, lindo, né? Agora, no próximo Vzinho, eu vou fazer um ponto baixo. Coloco a minha agulha, ó, no meio dele, né, entre um ponto alto e outro, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais um, completar mais um ponto crocodilo aqui, tá? Então, vou laçar o fio, vou passar com a minha agulha por trás desse ponto alto e vou sair aqui no meio desse Vzinho. Aqui eu vou fazer mais cinco pontos altos, uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos, tá? Então, passo por baixo desse ponto alto, saio aqui no meio do Vzinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, ó, vou no mesmo espaço, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, vou no mesmo espaço, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho quatro, né? Um, dois, quatro. Vou fazer o quinto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, ó, agora ficou assim, né? Cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Certinho. Agora, faço uma correntinha de espaço, viro aqui meu trabalho pra ficar mais fácil, né? Vou mostrar pra vocês. Três, ó, laço o fio, passo por baixo aqui desse ponto alto e saio aqui no meinho desse V, né? E faço mais cinco pontos altos. Um. Laço o fio, vou no mesmo espaço, ó. Faço dois. Três. Três. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Ó. Peraí. Três, né? Três agora. Eu quero ver uma forma que eu consiga mostrar melhor pra vocês. Quatro. E cinco. Dá pra ver, né? Ó, aí eu laço o fio e trago aqui pra cima. Mais um ponto crocodilo completo. Cinco pontos altos aqui, cinco pontos altos ali e uma correntinha entre esses cinco pontos altos, tá? De cada lado. No próximo Vzinho, faço um ponto baixo. Agora, laço o fio e vou fazer, vou completar mais um ponto crocodilo. Cinco pontos altos de cada lado e uma correntinha entre esses cinco de cada lado, tá? Então, aqui, vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Faço uma correntinha. Viro o trabalho pra ficar melhor pra fazer, ó. Laço o fio e vou fazer mais cinco pontos altos, tá? Um. Opa, acho que acabou aqui. Dois. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. É bem difícil desse lado mostrar. Um. Acho que vocês já entenderam, né? Como é que... Onde eu coloco a agulha. Dois. Três. Opa. Quatro. Cinco. Cinco pontos de cada lado e uma correntinha, né? Então, eu faço cinco pontos altos, uma correntinha e depois mais cinco pontos altos. Aqui mais um ponto crocodilo completo. Vou no próximo vezinho e faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Sempre intercalando, não esquecendo. Aqui, ó. É um ponto completo e coloco o dilo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto completo e coloco o dilo. No próximo, um ponto baixo. E aqui, cinco pontos altos de cada lado, né? Então, faço cinco pontos altos, uma correntinha e depois mais cinco pontos altos, tá? Fechando a minha sexta carreira, né? Aqui, ó, nesse último vezinho, eu vou fazer um ponto baixo um pouquinho maior, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha, ó, no meio dele. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou dar uma puxadinha. E vou fazer um ponto baixo. Puxo essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Aqui, esse ponto baixo, essa correntinha, o equivalente a um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar o fio e no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, uma, duas, laço o fio. No próximo espaço, faço dois pontos altos e uma correntinha entre eles. Então, um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, né, entre um vezinho e o outro. Laço o fio, ó. Aqui, ó, nesse ponto baixo, ó, eu vou colocar a minha agulha pela parte de trás e vou sair no meinho dessas duas alcinhas aqui, tá? Desses dois pezinhos dele, dessas duas perninhas. Aqui, ó. Tá? Acho que dá pra ver bem, né? Aí, ó, vou levar a minha agulha lá pra trás, passando, ó, no meio desses dois pontos altos, né, desse vezinho, ó. Levo a minha agulha lá pra trás, laço o fio e puxo aqui pra cima. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro, laço o fio, vou no mesmo espaço, né, no meinho do ponto baixo, aqui, ó. Levo a minha agulha lá pra trás, laço o fio e trago aqui pra cima. E faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas, uma, duas. Laço o fio, vou no próximo espaço e vou fazer dois pontos altos e uma correntinha entre eles. Então, aqui eu tenho, vou fazer, né, um ponto alto, uma correntinha de espaço e mais outro ponto alto. Faço duas correntinhas, uma, duas. Laço o fio, ó, vou no próximo ponto de baixo, né, ó, vou colocar a minha agulha por trás, no meio dessas duas alcinhas do ponto baixo. Passo com a minha agulha lá pra trás, assim, ó, só virando, ó. Ela já passa no meio desses dois pontos altos, tá? Ó, um vezinho. Aí, eu vou lá atrás, laço o fio e puxo aqui pra cima, tá? E faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço, tá? No meio do ponto baixo, vou lá atrás, virando a minha agulha, ó. Passando lá pra trás, laço o fio e trago aqui pra cima. E faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço entre um vezinho e outro, né? Tem a correntinha de espaço aqui, que é uma entre um ponto alto e outro. E tem essas duas de espaço entre um vezinho e outro. Laço o fio e dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos e uma correntinha entre eles. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço o fio e no mesmo espaço vou fazer outro ponto alto. E agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço entre um vezinho e outro, né? Vou colocar a minha agulha no meio do ponto baixo, né? Entre uma perninha e outra, tá? E faço tudo novamente como eu fiz aqui, né? Nesses pontos anteriores. E eu vou fazer assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da sétima carreira, né? No início da sétima carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? E depois fiz uma correntinha de espaço, tá? Então, nessa primeira correntinha em cima do ponto baixo, vou colocar a minha agulha nessa segunda alcinha aqui. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando aqui a minha sétima carreira. Nessa sétima carreira, eu fiquei com um total de doze vezinhos, tá? E nessa carreira anterior, eu fiquei com um total de seis pontos crocodilo completo, tá? Agora, eu vou pra oitava carreira e vou completar o ponto crocodilo. Agora, ó, eu não vou fazer o ponto crocodilo por cima desse ponto aqui, tá? Desse ponto crocodilo. Eu vou intercalar, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, nesse espacinho que fica sobrando aqui, tá? E depois, vou intercalando assim, ó. Faço um ponto completo, né? O ponto crocodilo aqui, no próximo ponto baixo. Depois, um ponto crocodilo aqui, completado, né? Completando, e depois, um ponto baixo. Então, vou laçar o fio, vou passar por baixo desse meu primeiro ponto, ó. E vou levar aqui no meio desse vezinho e vou fazer um ponto alto. Opa, escapou. Assim. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto, né? Eu preciso fazer cinco pontos altos, né? Cinco pontos altos aqui, uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos aqui. Então, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Aqui, eu já fiz cinco pontos altos, tá? Dá pra ver certinho, né? Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho aqui pra ficar mais fácil, pra mostrar. Laço o fio, ó. Vou com a minha agulha passando por trás desse ponto alto e saindo lá no meio do vezinho. Aqui, é mais difícil mostrar, tá? Pera aí. Laço o fio e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Eu já tenho três, preciso fazer mais dois. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro... Ai, escapou. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Assim, né? Cinco pontos altos de cada lado. Então, faço cinco pontos altos, uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos. Agora, eu vou pro próximo vezinho, vou fazer um ponto baixo. Agora, laço o fio e no próximo vezinho, ó, vou fazer cinco pontos altos nesse ponto alto, uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos desse outro ladinho aqui, desse outro ponto alto, tá? Então, vou completar agora mais um ponto crocodilo. Ó, passo por trás aqui do ponto alto, saio aqui no meio, né, no vezinho e vou fazer um ponto alto. Preciso fazer cinco, né? Então, eu já tenho um, dois, três, opa, quatro, Cinco. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no outro ponto alto e vou fazer mais cinco pontos altos no mesmo espaço, tá? Um, ó, já fiz um, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Lindo, né? Toda vez ele vai ficando mais lindo. Agora, no próximo vezinho, vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Vou finalizar a oitava carreira, vou colocar a minha agulha nesse último vezinho, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto que já pertence à oitava carreira. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Faço dois pontos altos e faço dois pontos altos e uma correntinha entre eles. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas, laço o fio, ó, e nesse ponto baixo, ó, coloco a minha agulha pela parte de trás e saio aqui na frente, no meinho das duas perninhas dele, tá? Vou com a minha agulha, ó, passando por esses dois pontos altos, nesse vezinho, né? Vou lá pra trás, laço o fio e trago aqui pra cima. E faço um ponto alto. O fio apertou aqui, faço uma correntinha de espaço, laço o fio, ó, vou no mesmo espaço, né, no meio do ponto baixo, vou lá atrás, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, laço o fio, vou no próximo espaço, faço dois pontos altos. Então, faço primeiro um, faço uma correntinha e faço outro ponto alto no mesmo espaço, tá? Então, é dois pontos altos e uma correntinha entre eles, né? Agora, faço duas correntinhas, laço o fio, ó, vou no próximo ponto baixo aqui de base, no meio das duas alcinhas dele, ó, coloco a minha agulha, vou lá atrás, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço, opa, aqui, vou lá atrás, laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da nona carreira, né, vou fazer um ponto baixíssimo, ó, nesse meu primeiro ponto. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, então, nessa minha primeira correntinha aqui em cima do ponto baixo, nessa segunda alcinha, coloco a minha agulha, laço o fio, faço um ponto, opa, escapou. Faço um ponto aqui, ó, na alcinha da minha correntinha, faço um ponto baixíssimo e fecho aqui a nona carreira. Agora, eu vou completar o ponto crocodilo. Ó, vou fazer cinco pontos altos aqui nesse primeiro ponto, uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos aqui, como eu fiz nas carreiras anteriores, tá? Então, laço o fio, ó, vou aqui por trás do ponto com a minha agulha e saio aqui nesse Vzinho, no meinho, né, e faço um ponto alto. Eu vou fazer cinco pontos altos, aqui eu já fiz um, né, ó, laço o fio, vou com a minha agulha no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço com a minha agulha e faço outro ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço outro ponto alto. E faço uma correntinha de espaço. Viro o meu trabalho, laço o fio e agora eu vou trabalhar, ó, deixa eu ajeitar aqui a roda. Vou trabalhar esse próximo ponto alto aqui, tá? Então, lacei o fio, passo por baixo dele e saio aqui, ó, no meinho, né, do Vzinho. E faço um ponto alto. Opa! Aí, você também, é, também ajeite da forma que fica melhor pra você fazer esse ponto, tá? Peraí, deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. Ó, vou no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Eu já tenho quatro, falta mais um. Completei aqui cinco pontos altos de um lado. Então, eu tenho cinco pontos altos de um lado, uma correntinha e mais cinco pontos altos. Agora, no próximo Vzinho, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu laço o fio. Ó, e vai sempre intercalando, tá vendo, ó? Esse aqui cobre esse Vzinho aqui, ó, que ele fica assim por cima, ó. Tá? Na próxima carreira, já vai ter outro aqui em cima, tá? Agora, eu laço o fio, vou no próximo Vzinho, vou fazer mais cinco pontos altos aqui, uma correntinha de espaço e mais cinco pontos altos. Não esquecendo sempre, ó, passando por baixo do ponto alto e saindo aqui, tá? E do outro lado, da mesma forma, né? Fica difícil pra ver quando eu viro assim, né? Mas é o jeito que dá pra fazer aqui, tá? Então, eu laço o fio, ó, vou no próximo ponto e vou fazer mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, fica assim, tá? Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no próximo ponto alto. Agora, eu vou trabalhar esse próximo aqui, mais cinco pontos altos, tá? Ó. Laço o fio e trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço, opa. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Deixa eu puxar o fio aqui. Opa, escapou aqui. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto, aqui eu já tenho três pontos altos. Laço o fio, vou no mesmo espaço, faço outro ponto alto e faço o quinto ponto alto agora. E aí, fica assim. Vai ficando cada vez mais lindo, né? Faço um ponto baixo nesse próximo vezinho. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Vou fazer da mesma forma, cinco pontos altos de um lado, uma correntinha de espaço, mais cinco pontos altos do outro. E no próximo vezinho, um ponto baixo, né? No próximo aqui, vai ser completar, né? Eu vou completar o ponto crocodilo. Depois, um ponto baixo, tá? Então, vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando minha décima carreira, nesse último vezinho aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima, vou dar uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Eu tenho aqui o equivalente a um ponto alto, que já pertence à décima primeira carreira, tá? As próximas carreiras, ó, eu vou fazer igual a essas aqui, tá? Então, a próxima carreira eu vou fazer de vezinho. Depois, eu vou completar com ponto crocodilo, tá? Então, o vezinho junto com esses pontos aqui, eu conto com uma carreira, tá? É completando o ponto. Então, eu vou fazer o total de dez carreiras de ponto crocodilo, tá? Então, ó, aqui eu já tenho uma carreira, duas carreiras, três carreiras, tá? Eu vou contando assim, por ponto, tá? Então, uma, duas, três. Eu preciso fazer mais sete, tá? E eu volto aqui no final, tá? Da décima carreira, pra ensinar como é que é pra fechar. Chegando aqui no final da décima carreira de ponto crocodilo, tá? Ou ponto escama. No total mesmo, tem quatorze carreiras, tá? Contando com essas quatro aqui. Mas eu tô contando só com o ponto crocodilo, né? Ele completo, né? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras de ponto crocodilo, tá? Nas carreiras anteriores, ó, aqui eu fazia um ponto baixo e começava a próxima. Mas se eu terminar aqui, ó, vou mostrar pra vocês como vai ficar. Fica dessa forma, ó, fica um espaço vazio, né? Ó, os outros ficam dessa forma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, na segunda correntinha, ó. Eu tenho uma, duas correntinhas, né? Porque eu fazia o ponto, aqui o Vzinho, né? Que é dois pontos altos e uma correntinha entre eles. E depois eu fiz duas correntinhas. Então, nessa segunda correntinha, ó. Nessa, ó, vou colocar a minha agulha, ó, no meio dessas duas alcinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo. Olha como já fica diferente, ó. Aí, já cobre aquele espacinho, né? Cochou, né? Agora, vamos pra próxima carreira. Eu vou pra décima quinta carreira, tá? Contando com as minhas dez carreiras de ponto crocodilo completa. E mais quatro carreiras aqui, tá? De pontos altos. Então, quatro carreiras de pontos altos com dez carreiras de ponto crocodilo completa, né? Eu tenho quatorze, mas agora eu vou pra quinta, tá? Agora, eu vou fazer três correntinhas pra subir. Essas três primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto, tá? E agora, eu vou trabalhar nessa carreira, nessa décima quinta carreira de pontos altos, tá? Vou laçar o fio, ó. Aqui nesse meu ponto crocodilo, ó, aqui em cima tem uma alcinha aqui. Vou colocar a minha agulha nessa alcinha. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima alcinha aqui, ó. Coloco a minha agulha e faço outro ponto alto. No meinho desse ponto crocodilo, nesse espacinho aqui, laço o fio, coloco a agulha e faço outro ponto alto. A partir daqui, ó, todo ponto crocodilo vai ter essa atrás, ó, vai ter essa correntinha aqui. São duas correntinhas, tá? Então, vou laçar o fio, vou colocar aqui por baixo dessa correntinha e vou fazer dois pontos altos. Então, aqui eu tenho um, dois pontos altos. Laço o fio, ó, aqui eu tenho um ponto baixo e vou colocar por trás, ó, vou colocar a minha agulha por trás e vou sair aqui no meinho das duas alcinhas do ponto baixo. Levo a minha agulha lá pra trás, laço o fio e trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço o fio, ó, aqui em cima desse ponto crocodilo, tem duas correntinhas. Coloco a minha agulha por baixo e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, no meinho aqui desse ponto crocodilo, faço um ponto alto. Laço o fio, ó, aqui tem mais duas correntinhas. Coloco a minha agulha por baixo e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Laço o fio, agora aqui tem um ponto baixo, né, coloco a minha agulha pela parte de trás, ó, saio aqui na frente, passo aqui no meio desses dois pontos altos, né, por aqui atrás, laço o fio, puxo aqui pra cima e faço um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha décima quinta carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, ó, no meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Agora, ó, laço o fio, puxo por dentro dessa argolinha que está na minha agulha e já puxo assim, ó, direto, tá? Aqui eu finalizo, então, minha décima quinta carreira. Agora, eu vou pra décima sexta carreira. Ó, em cima dessas três correntinhas aqui, ó, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, ó, vou colocar a minha agulha aqui, vou laçar o fio laranja e vou trazer aqui pra cima. Pego a parte mais curta do fio laranja, passo por cima do fio que vem do rolo, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê e laço o fio que vem do rolo e passo aqui por dentro dessa argolinha. E aqui eu fiz a minha primeira correntinha. Vou fazer mais duas correntinhas, uma, dois. Aqui eu tenho três correntinhas que equivalem a um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, vou laçar o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, coloco a minha agulha e vou fazer um ponto alto incompleto, tá? Então, trago aqui as laçadinhas pra cima, laço o fio e passo só por dentro de duas argolinhas. Assim, laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas só, tá? Assim, laço o fio e passo por dentro dessas três argolinhas, fazendo aqui minha primeira diminuição, tá? E eu só vou fazer uma nessa carreira, tá? Agora, vou laçar o fio, vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou até o final dessa carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, ó. Embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a agulha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim, um ponto alto sobre cada ponto de base, colocando a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, até o final dessa carreira, tá? Chegando ao final da décima sexta carreira, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, ó, no meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha. Chegando ao final da décima sexta carreira, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, no meio das duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, pela parte de trás, coloco a minha agulha, ó. Coloco essa argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Aqui eu finalizo a minha décima sexta carreira. Agora, eu vou pra décima sétima carreira. Então, eu vou, ó, vou colocar a minha agulha, ó. Eu puxei na carreira, na décima sexta carreira, puxei a argolinha pra trás, né? Embaixo de duas alcinhas aqui, do ponto de base, eu puxei essa argolinha pra trás. Agora, eu puxo um pouquinho mais essa argolinha, vou com a minha agulha, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloco aqui pela frente, ó, a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio e faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar o fio e vou fazer uma diminuição. Então, eu vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e vou fazer um ponto alto incompleto. Laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas. Assim, aqui eu tenho meu ponto alto incompleto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e vou fazer outro ponto alto incompleto. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas. Assim. Laço o fio e agora passo por dentro de todas essas três argolinhas. Aqui eu fiz a minha diminuição, tá? Laço o fio e agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, colocando a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da décima sétima carreira, laço o fio, vou aqui em cima da correntinha e faço um ponto alto. Aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha, tá? Do ponto inicial. Então, no início eu fiz um ponto baixo e em cima eu fiz uma correntinha. Então, no meio das duas alcinhas da correntinha, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha pela parte de trás, saio aqui na frente, coloco a argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo lá pra trás. Aqui eu finalizo a minha décima sétima carreira. Agora, eu vou pra décima oitava carreira. Embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, por onde eu puxei essa argolinha, né, no final da décima sétima carreira, coloco a minha agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas, laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Laço o fio no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e vou fazer um ponto alto incompleto. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas. Aqui eu tenho dois pontos altos incompletos, tá? Laço o fio e passo por dentro de todas essas três argolinhas. Agora, eu vou fazer, como nas outras carreiras, né, nessas duas carreiras aqui, um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Colocando a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha décima oitava carreira, vou fazer um ponto baixíssimo no meu ponto inicial. Aqui eu fiz, quando iniciei a carreira, um ponto baixo e uma correntinha. No meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, puxo essa argolinha que está na minha agulha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, né, pela parte de trás. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Aqui eu finalizo a minha décima oitava carreira, tá? A décima nona carreira e a vigésima carreira eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer uma diminuição, né, como eu fiz ali, né, eu faço aqui meu ponto de início, depois eu faço dois pontos altos incompletos e depois fecho os três juntos, tá? E depois eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Da mesma forma, como eu fiz essas carreiras aqui anteriores. Então, vou fazer mais duas carreiras assim, tá? Eu volto quando estiver completado a vigésima carreira, tá? Eu falei que eu voltaria quando estivesse com a vigésima carreira completa, né, finalizada. Mas eu vou fazer esse último ponto aqui pra explicar uma coisa pra vocês. Ó, nesse ponto baixo, nessa correntinha, né, eu coloco a minha agulha aqui, laço o fio, faço um ponto baixíssimo, ó. De início, quando eu faço esse ponto baixo, essa correntinha, e no final fecho dessa forma e puxo essa argolinha e coloco a minha agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas e puxo essa argolinha pra trás, eu tô fechando de uma forma que a emenda, ela fica invisível, tá? Ó, ela não aparece, fica um acabamento muito legal, tá? Por isso que eu fiz dessa forma, até esqueci de falar o porquê. E aqui eu tô fazendo a cabeça do peixe, tá? Ó, agora eu vou puxar um pouquinho essa argolinha, porque ela também não pode ficar muito apertada, tá? Senão, ela fica repuxando. Agora, eu vou colocar, ó, novamente por baixo dessas duas alcinhas a minha agulha, né? Nessas duas alcinhas que eu puxei essa argolinha pra trás. Laço o fio, puxo aqui pra cima, faço um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa correntinha, essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora, faço uma correntinha de espaço, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha vigésima primeira carreira, ó, vou finalizar com ponto baixíssimo na correntinha que ficou em cima do ponto baixo, tá? Então, pra iniciar essa carreira, eu fiz um ponto baixo e em cima dele eu fiz uma correntinha. Então, no meio dessas duas alcinhas, laço o fio, puxo passando por dentro dessa argolinha e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu corto o fio. Puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha aqui da minha agulha e puxo de vez, tá? Ó, fica assim. Agora, vamos pra próxima. Agora, eu vou fazer a parte do rabo, tá? Aqui eu estava fazendo a parte da cabeça, depois eu vou fazer um cordãozinho pra passar aqui dentro, tá? Pra pendurar o peixinho. Então, agora eu vou pra parte do rabo, ó. Quando eu fiz de início, né, a correntinha e fechei com ponto baixíssimo, então, aqui, ó, no início, vou colocar aqui a minha agulha. Vou laçar, agora eu vou trabalhar com o fio coloridinho, tá? Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo, posiciono a minha mão da forma que eu vou fazer o crochê. Laço o fio que vem do rolo e passo por dentro dessa argolinha. Aqui eu fiz uma correntinha e vou fazer mais duas correntinhas. Aqui eu tenho três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, ó, embaixo dessa alcinha, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Ó, eu vou fazer vários vezinhos, tá? Faço uma correntinha, laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, baixo dessa alcinha aqui, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final, ó, já fiz uma correntinha aqui, ó, pulei o próximo ponto de base, tá? E aqui na terceira correntinha, que eu fiz pra subir, coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Tá? Aqui eu finalizo a primeira carreira da parte do rabo, tá? Vou pra segunda carreira da parte do rabo, ó, vou colocar a minha agulha, ó, no meio desse V aqui, desse Vzinho, né, ó. Coloco a minha agulha, laço o fio, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, tá? Aqui eu tenho equivalente a um ponto alto. Laço o fio, ó, vou dentro desse mesmo espaço e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou dentro desse espaço e faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, vou no próximo Vzinho aqui, ó, e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, vou dentro do mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, vou no próximo V aqui dentro e faço mais dois pontos altos, uma correntinha de espaço e mais dois pontos altos. Então, faço um ponto alto, dois, uma correntinha de espaço, laço o fio, laço o fio, vou no próximo aqui, ó. Dentro desse Vzinho, vou dentro desse Vzinho, vou fazer mais dois pontos altos, uma correntinha de espaço e mais dois pontos altos. Então, coloco a minha agulha aqui, faço um ponto alto, dois, uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, laço o fio e vou no próximo Vzinho aqui dentro, fazer outro lequezinho de dois pontos altos, uma correntinha de espaço e mais dois pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira do rabo, né, então, aqui, ó, onde eu fiz meu ponto baixo, a correntinha, né, de início, coloco a minha agulha na correntinha, no meio dessas duas alcinhas, né, essa correntinha que ficou em cima do ponto baixo de início. Laço o fio e passo por dentro dessa argolinha, finalizando aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou pra terceira carreira do rabo, ó, vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra ele andar um pouquinho pra chegar mais próximo aqui do meio, tá? Então, aqui, ó, no meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessa correntinha. Coloco a minha agulha dentro desse espaço aqui, ó, no meio desse leque, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora, eu vou fazer um leque de três pontos altos, uma correntinha de espaço e mais três pontos altos. Então, coloco a minha agulha dentro desse espaço e vou fazer três pontos altos, né, no caso, eu já tenho dois pontos altos, que esse ponto baixo, essa correntinha, equivale a um ponto alto. Então, aqui eu faço mais um ponto alto, né, agora eu tenho três, faço uma correntinha, laço o fio, vou dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Assim. Faço uma correntinha de espaço, laço o fio, ó, vou dentro desse próximo espaço e vou fazer mais um leque de três pontos altos, uma correntinha de espaço e mais três pontos altos. Então, um... Dois... Três. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço o fio, vou fazer mais três pontos altos. Um... Dois... Três. Uma correntinha de espaço, laço o fio, laço o fio, vou no próximo leque, aqui no meio dele, ó, e vou fazer mais um leque de três pontos altos, uma correntinha entre eles e mais um, mais três pontos altos. Aqui. Opa. Um... Dois... Três. Uma correntinha de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha, laço o fio, vou no próximo aqui, ó, meio desse leque, vou fazer mais outro leque de três pontos altos, uma correntinha de espaço e mais três pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da terceira carreira do rabo do peixe, né? Ó, nesse ponto de início, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, no meio dessas duas correntinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Aqui eu finalizo minha terceira carreira do rabo do peixe. Agora, eu vou pra quarta carreira do rabo do peixe. Vou caminhar aqui com o meu ponto, em ponto baixíssimo, tá? Ó. Vou em cada ponto de base, ó, em cima dessas duas alcinhas, pego a segunda alcinha e faço um ponto baixíssimo. Até chegar nesse último ponto aqui de base, tá? Que eu fiz um ponto baixíssimo na alcinha de cima dele, tá? Coloco a minha agulha agora dentro desse leque, laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha e eu tenho aqui o equivalente a um ponto alto. Nessa quarta carreira eu vou fazer um leque de três pontos altos, duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos, tá? E depois eu vou fazer uma correntinha de espaço entre um leque e outro. Então, o que muda nessa carreira, né, é que vai ter duas correntinhas de espaço entre esses três pontos altos, tá? Diferente dessa terceira carreira que aqui nesse espaço eu fiz uma correntinha só de espaço. Então, laço o fio, vou dentro desse espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Aqui eu tenho três pontos altos contando com o meu ponto baixo e minha primeira correntinha aqui, tá? Faço duas correntinhas de espaço, laço o fio, vou no mesmo espaço com a minha agulha, laço o fio e vou fazer um ponto alto. Laço o fio e faço mais outro ponto alto. Laço o fio e faço mais outro ponto alto. Aqui, então, eu tenho três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço entre um leque e outro, laço o fio, vou no próximo espaço aqui desse leque, ó. Coloco a minha agulha e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas de espaço, laço o fio, vou dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço entre um leque e outro. Sempre entre um leque e outro é uma correntinha de espaço só, tá? No meio desse leque é que é duas correntinhas, tá? No meio de cada leque aqui, nessa quarta carreira, é que é duas correntinhas. No próximo espacinho aqui, no meio do leque, vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas de espaço, laço o fio, vou com a minha agulha no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha agora de espaço entre um leque e o outro, laço o fio e vou aqui no meinho desse próximo leque. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Vou finalizar agora a quarta carreira, faço aqui uma correntinha de espaço. Nesse primeiro ponto que eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima. No meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou pra próxima carreira. Agora, eu vou pra quarta carreira, vou caminhar com o meu ponto, né? Em ponto baixíssimo até chegar... Nesse ponto de base, tá? Pra ficar mais próximo aqui desse espaço aqui do meu leque. Vou colocar a minha agulha aqui dentro desse espaço, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo maior. E faço um ponto baixo, puxo essa argolinha e faço uma correntinha, eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer três pontos baixos, um picô e mais três pontos baixos, tá? Então, aqui eu já tenho um ponto alto, né? Que é o equivalente, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Ó, aqui na base, ó, desse ponto alto, tem duas alcinhas, né? Eu pego essa primeira e pego uma alcinha do ponto, ó, do ponto alto, tá? É de cima. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Laço o fio, vou no mesmo espaço aqui, ó, desse leque e faço três pontos altos, tá? Primeiro, eu faço um... Dois. Três. Assim. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, vou no próximo leque, faço três pontos altos. Um. Dois. 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 Agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Ó, em cima desse ponto de base, tem duas alcinhas, ó, vou colocar a minha agulha nessa alcinha de cima. E nessa alcinha aqui, ó, do ponto alto, tá? Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Laço o fio, ó, vou dentro desse leque aqui e faço mais três pontos altos. Aqui, fiz o meu terceiro ponto alto, né? Ó, já tem dois leques, tá? Faço uma correntinha de espaço entre um leque e outro. Laço o fio, vou no meio do próximo leque e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E agora, eu vou fazer o meu ponto picô. Então, pego, ó, coloco a minha agulha nessa alcinha de cima, né, do ponto de base. E essa alcinha aqui do ladinho do ponto alto. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo, fechando aqui meu picô, tá? Coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço entre um leque e outro, vou no próximo leque, no meio dele, e vou fazer mais outro leque. Eu vou fazer assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quinta e última carreira do rabo, vou fazer uma correntinha de espaço entre um leque e outro. E nesse primeiro ponto, né, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, no meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Deixo um pedacinho, mais ou menos, de 20 cm pra fazer o arremate, tá? Laço esse fio e passo por dentro dessa argolinha que está aqui na minha agulha. Assim. Aqui, eu finalizo a minha quinta carreira do rabo, tá? Agora, eu vou arrematar esse fio aqui na parte do rabo. O fio coloridinho. Ó, quando for arrematar, é bom arrematar nos pontos que é da mesma cor do fio, tá? Porque, ó, se eu for colocar o laranja aqui, já é um tom um pouquinho diferente, né? Mesmo que aqui fique, ó, com outra cor, mas os pontos aqui são uma mistura de cores, né? Com azul e laranja. Ó, eu vou colocando do lado do avesso, nas alcinhas, ó, de trás dos pontos, tá? Agora, eu vou passar aqui, ó, por baixo dessas alcinhas, desse ponto, desse leque, né? Pulo o último e vou nos seguintes. Pulo o último e vou nos próximos. Pronto. Aqui eu já arrematei. E eu vou fazendo assim nos próximos pontos, tá? Da mesma forma. Agora, eu vou colocar o olhinho, vou costurar o botão, tá? Essa parte aqui que foi a diminuição fica pra cima, tá? Ó, vou colocar mais ou menos aqui o olhinho dele, tá? Aqui, ó, eu vou desfiar, ó, esse fio, tá? Que eu fiz esse aqui, né? Então, eu vou desfiar aqui, ó. Vou dividir mais ou menos aqui, ó, um deles. Ó, vou puxando aqui. E vou colocar esse fio na minha agulha, porque não precisa de um fio tão grosso, né? Aqui. Ó, já tá quase desfiadinho. Aí vai, ó, vai desenrolando ele, ó. Pronto. Pego aqui esses fiozinhos, coloco aqui na minha agulha, dou uma enroladinha aqui pra poder passar aqui na minha agulha, né? Pronto. Então, assim. Vou fazer aqui, ó, vou juntar as duas pontinhas, tá? E vou fazer o nozinho. Pronto. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui eu vou colocar o olhinho, né? Porque depois vai puxar aqui, ó. Aí ele já fica mais... Então, mais ou menos aqui. Então, aqui... Eu passo com a minha agulha... Ó. E passo dentro dessa argolinha aqui, ó. Como eu... Deu um nozinho, né? Ó, em duas partes do fio. Passo aqui dentro, ó. Agora, vou cortar essa pontinha aqui pra não ficar pra fora do olhinho, né? Agora, eu vou passar aqui por dentro do botão, ó. Passo novamente, ó, aqui, ó. As alcinhas dos fios. Passo aqui dentro novamente. E passo aqui. No mesmo lugar. Não. Passo novamente por dentro do botão. E passo aqui. Aqui, eu já vou finalizar. Pera aí. Não, vou deixar aqui. Ó. Agora, eu vou passar, ó. Formei uma argolinha aqui. Vou passar três vezes com a minha agulha por dentro dessa argolinha. Uma. Duas. Três. Agora, eu puxo, tá? Ó. E passo com esse fio, ó. Pra trás. Pra trás do meu trabalho. E vou arrematar, ó. Aqui atrás dos fios, tá? Aqui. Pera aí. Passo aqui atrás da alcinha. Esse aqui é no lado do aviso, tá? Passo aqui embaixo dessas minhas alcinhas também. Meus pontos. Mais aqui. E mais aqui. Agora, pulo o último e volto. Nossa. Pera aí. Pronto. E aqui eu corto. E ficou assim. Ó. Ficou lindo, né? Ó. Se ficar alguma pontinha aqui, é só cortar. Agora, eu vou colocar o outro botão. Eu vou medir, né? Uma fita métrica. Aqui, ó. Né? Ó. A distância que ficou daqui, daqui, daqui. E faço do outro lado. E daí, coloco o botão. E depois, costuro. Ou até assim, já dá pra ver, ó. Ó. Apertando o outro botão, ó. Já dá pra ver que é aqui, ó. Ó. Aqui. 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 Ou contando as carreiras também, né? Ó. Esse aqui é o meio em tantas carreiras. Tá? Eu vou colocar, então. Vou costurar o outro botão da mesma forma que eu costurei esse, tá? E aqui está costurado o botão. Agora, eu tenho que costurar do outro lado, tá? Aí, eu vou, ó. Medir e fazer aqui, ó. Foi duas carreiras aqui e três carreiras aqui. Então, do outro lado eu conto da mesma forma. E aí, eu vejo aqui, ó. Foi, ó. Depois dele aqui, ó. Eu costurei no, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos, né? Então, eu costurei no sétimo ponto alto. Daqui pra cá. E na, ó. Na terceira carreira. Então, eu vejo do outro ladinho. Ponto sete. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Então, eu vou costurar bem aqui, ó. Aqui eu já estou sentindo o botão, ó. Bem aqui, ó. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. E é na terceira carreira, né? Ó. Tá? Aí, agora eu vou costurar o próximo botão. Da mesma forma que eu costurei o outro, tá? Agora, eu vou fazer o cordão pra colocar aqui, ó. Na cabecinha do peixe, né? Onde é... Vai fazer o formato aqui de boquinha, tá? Então, vou fazer... Vou começar com o nozinho inicial. E vou fazer setenta correntinhas, tá? Uma. Duas. Três. Feito aqui minhas setenta correntinhas. Ó. Vou puxar essa argolinha aqui da minha agulha. Deixar ela bem maior, tá? Pra não... É... Pra não desmanchar a correntinha. Vou pegar o início aqui, ó. Da minha correntinha. Que tem esse fiozinho aqui, vou colocar na minha agulha de tapeçaria. Agora, eu vou pegar aqui o peixe, ó. Aqui. E vou passar, ó. Vou começar passando aqui, ó. Vou passar por baixo do ponto alto, por cima do ponto alto. Por baixo do ponto alto e por cima do ponto alto, tá? Assim, ó. Aí, deu uma puxadinha. Procurar e deixar a correntinha retinha, tá? Ó. Pra depois ela não ficar toda tortinha, tá? Deixa eu já desenrolar. Agora, vou passar no próximo, ó. Por baixo. Ó, aqui saiu por cima, né? Então, agora por baixo. Ó. Deixa eu já desenrolar. Por isso que, às vezes, é bom passar indicada pra não dar uma enroladinha. Pra ficar mais direitinha. Porque no final, vai ter que fazer um ponto baixíssimo na pontinha dela. Então, ela tem que ficar certinha, né? Ó. Assim, fica certinha, né? As duas alcinhas pra cima, né? E aqui, a parte do avesso. Ó. Então, é melhor fazer um de cada vez pra ficar mais direitinho aqui. Vamos virar aqui. Ó. Opa. E aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Viradinho certinho. Agora, eu vou pegar a agulha, ó. Vou voltar novamente aqui nessa argolinha, tá? Que eu tinha deixado ela maior, né? Aqui, vou ajeitar, ó. Vou tirar essa agulha de tapeçaria. Deixa agora, ó. A minha correntinha toda certinha, ó. Na parte direita, tá? E aqui também, ó. Vou nessa primeira correntinha do meio. Deixa eu puxar o nozinho aqui. Essa aqui é a primeira correntinha, tá? Aqui é o nozinho. Então, essa aqui é a primeira correntinha. Vou colocar a minha agulha no meio das duas alcinhas. Vou laçar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, corto o fio. Laço o fio e puxo por dentro dessa argolinha. Assim. Tá? Agora, vou arrematar o fio desse cordão de correntes, tá? Ó. Vou passar aqui, ó. Isso aqui é a parte do avesso, ó. Da minha correntinha. A parte direita é essa, tá? Ó. As alcinhas tudo certinho, né? Fica tipo uma trancinha. Então, essa parte aqui é do avesso. Vou passar atrás dos pontos. As alcinhas dos pontos, ó. Cada ponto, ó. Atrás eu passo por uma alcinha. Tá? Agora, volto. Ó. Volto em cada ponto. Aqui já tá bom, ó. Agora, eu vou cortar. Desse outro ladinho aqui, eu faço da mesma forma, tá? Ó, aqui já foi arrematado o fio, tá? Ó. Aí, depois, é puxar, né? Ó. Aí, puxa aqui a boquinha, ó. Franze bem. Peraí, vou dar uma puxadinha. Ó. Franze bem, né? E aí, é só pendurar, tá? E aqui, está costurado o botãozinho do outro lado também, tá? Ele ficou lindo demais, né? Esse ponto crocodilo, esse ponto fantasia no rabo. Ficou muito fofo. A sacolinha, ó. Amassa a sacolinha que vem do mercado, né? Pra ela reaproveitar. E coloca aqui pela boquinha. Pode colocar pelo rabo também. Mas, ó. Coloca pela boquinha e retira aqui pelo rabinho, tá? E depois, aqui, ó, puxe esse cordãozinho. Deixa eu ajeitar aqui. Puxa esse cordãozinho e pendure o seu peixinho, tá? Ficou muito fofo, né? Eu amei demais. Se você gostou, deixa o seu like. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no meu canal. E me siga lá no Instagram. Arroba Patricia Guedes de Crochê. E até a próxima.